Olá, meu nome é Rafaela Polaro, tenho 32 anos e fui vencedora do concurso Miss Elite Plus Size Brasil Virtual 2019. Queria agradecer a todos os jurados que votaram em mim, queria agradecer também a toda a equipe do portal Elite Models. Foi uma surpresa para mim ganhar esse concurso, queria falar que estou muito feliz, estou muito maravilhada com tudo. Para mim foi muito importante ganhar esse concurso, porque ele visa a valorização da beleza da mulher Plus Size. Eu queria também parabenizar todas as candidatas que participaram, vocês estão de parabéns, vocês já são vencedoras, guerreiras, pois nós sabemos todos os obstáculos que nós mulheres Plus Size enfrentamos todos os dias. Queria agradecer a Deus por essa conquista, a minha família em especial e também a todos os meus amigos que torceram por mim, votaram, me mandaram palavras de carinho. Meu muito obrigado, um beijo a todo mundo.